Eu já tinha respostas Eu nunca fiz perguntas Mas hoje questionei Se eu era mesmo esperto assim Se o amor foi bom pra mim Agora eu já não sei Ele está mudando Jamais pensei que eu voltaria atrás Eu não, eu não E tudo que era certo não é mais Eu não, eu não E que meu mundo eu ia desprezar Pensar com alguém talvez me diga Eu não posso ver Eu não Mas não é só Ele que vai mudar Isto que eu quero é vir em você Os egípcios tem tecidos maravilhosos Por que ainda mais não vêm nos viver? Ainda bem que vamos nos casar dentro de três dias A solidão é tão cruel Não vejo os amantes Mas eu queria amar O meu quarto hoje é tão vazio É tudo triste, escuro e frio Ninguém pra me abraçar Jamais pensei Jamais pensei que bom seria Eu não, eu não Eu não, eu não E tudo que esse amor pode ensinar Eu não, eu não Jamais pensei que bom seria Eu não, eu não Eu não, eu não Jamais pensei que bom seria Eu não, eu não Eu não, eu não Eu não, eu não Eu não, eu não Legenda Adriana Zanotto